Eu estou numa pequena pausa, amigos. Bom dia. Eu tenho que terminar de montar essas unidades, essas oito, hoje ainda. Eu estou numa pausa porque a circulação não aguenta não. Eu vou botar as pernas para cima e estou aqui na cama com as pernas para cima e o computador do lado da cama. Quem mora sozinho tem essas vantagens, né? Tem muitas desvantagens também. Mas tem a seguinte vantagem. Você faz o que você quer, né? Você põe o outro pé na parede, você joga toalha no chão. Você bota o computador do lado da cama. Nunca que as minhas ex-mulheres iam deixar um negócio desse, mas nunca. As caixas grandes que eu tenho, mas não entrava aqui dentro da minha casa nem por decreto. Mulheres são maravilhosas, mas para audiófilos às vezes cria um pouquinho de problema, está me entendendo? Então, meus amiguinhos, vejam bem. Aqui estão as placas que estão em montagem. Tem que terminar isso hoje, de qualquer maneira. Enquanto houver luz do sol, porque você facilita a visualização das coisas. Não tem os pares suficientes. Então, alguém vai ser premiado com esses dois aqui. Esses dois aqui são transitores magníficos, são meus prediletos, sabia? Estou com muita pena, mas sou forçado a despachar um canal. Alguém vai ser premiado com transistores. Esses transistores são mais possantes, aceitam mais potência. Eles têm um timbrezinho de algum um pouquinho melhor do que o 5200. Eles dão uma resposta de frequência um pouquinho melhor, velocidade de subida, um pouco melhor as capacitâncias intereletródicas. Ele é levemente melhor do que o 5200. MJL 4281, MJL 4302A. É o meu predileto. Isso aí veio para mim, importado, diretamente do Canadá. E eu gosto de tal que é meio Roscoe. Eu acho ele muito bom, muito bonito. Então, estamos aqui, dando umas olhadas aqui nas coisinhas, para ver que tal, né? Esse aqui é o modelo. Então, o modelo eu tive que botar o 5200, por isso aqui, faltou aqui para completar esse pacote de 10. Porque eu compro assim de pacote de 10 em 10. Mas faço também uma montagem para os americanos também. Os estrangeiros têm certos requisitos, eu uso, eventualmente, uma peça um pouquinho diferente, mas também eles pagam um preço bem diferente. Então, aqui o modelo, ele está com 5200, porque eu preciso verificar desempenho, ficar sempre ouvindo, ver como opera em baixa potência. Eu vou fazer os testes de alta potência, mas já sei pelos cálculos que vai dar tudo certo. Eu preciso que seja os 5200 mesmo. Exatamente aqueles do mesmo pacote que os senhores estarão recebendo. Por questão de segurança, é necessário que seja uma amostra do material que vai ser emitido. Os transitores que vocês vão receber são originais da Toshiba, olha aqui, são da Toshiba do Chapam. Os originais são assim mesmo, desbotados, que você quase não consegue ler. Quando você vê um muito amarelinho aqui, pode crer falsificado, viu? Pois é. O mais bonito é o falsificado. Outra coisa é o seguinte, os falsificados, as perninhas são mais grossas também. Os tornozelos são mais grossos, entendeu? Vocês vão receber esses originais. Material de boa qualidade. Os condensadores são da Epcos. Muito boa marca. Altamente confiável. Primeira qualidade. A Epcos é galantido. Já os transistores, eu não fiquei totalmente satisfeito, porque eu queria tudo da ST. Mas não tem. Eu tenho BD140 e BD139 da ST, alguns. E o resto são BD139 e BD140 da PH e Philips. Esses capacitores também são multicamadas, são muito bons os capacitores esses, tá? De muita boa qualidade. Bom, meu fornecedor, ter fornecido isso, eu tenho algumas ideias. Encomendando pacotes de 10 em 10, eu vou fazendo alguns ajustes nos tipos dos componentes. E a coisa vai ficando mais, como diz o radioamador, mais ao centro do meio. Centro do meio. Uma definição boa, né? Ao centro do meio. Então, tem aqui os transistóforos. Toshibarus. Isso aqui são os sensores de corrente. Ajustador de corrente, sensor de calor. Ficam aqui montadinhos aqui por cima, tá? Podem ir para o dissipador também, mas você vai ter que isolar. Meio titica. Então, aqui estão as plaquitas. Tá certo? Se interligando isso aqui, fica grave. Tá faltando capacitor de entrada ainda aqui. Tá faltando resistor. Aqui é full range, né? Faixa ampla aqui, graves, médios e agudos, com muita atenuação nos graves aqui, agudos, com muita atenuação nos médios e hiper atenuação nos graves, que não passa nada de graves. Então, são os filtros aqui, fica grave. Fusivo de saída, fusivo de linha positiva. É tão fininho que você não consegue ver, mas ele tá aqui, sabia? Tá assim. Ele é fininho, fininho, fininho. Tá vendo aqui essa linhazinha aqui? É o fiozinho. Tá estanhado para evitar oxidação, porque é fio de cobre, né? É de cobre, ele tá estanhadinho. Eita, rapaz, esse... Essa imagem tá muito granulada, hein, rapaz? Tá. Vamos remover um pouco de ruídos dela? É, eu não gosto das coisas muito granuladas assim, não. Elas ficam mais definidas, mas... Fica meio... É, não pode ser assim, não pode ser assim. Eu não gosto, não, quando as coisas ficam assim, meio feiosas. É, não. Vamos aqui melhorar um pouquinho a ruideira. Não. É que eu possa puxar para perto e não ficar aquela imagem tão borrada. Tá vendo? Assim, meio... Fica borrada, mas... Sai aquela ruideira toda, né? Então, você vê, estão os bichinhos aqui. Essas temos certa urgência, urgente. Para você é remitido. Essa é para o mercado brasileiro. E como eu disse, um vai ser premiado. Alguém vai ser premiado? Com essa maravilha aqui, cabe de sorte. Sujeito de sorte. Olha, se nesses dias chegarem uma encomenda que foi extraviada, tu não vai mais receber esse aí, não. Eu vou pegar ele para mim. É! Vai não, amigo. Vai não. Isso é como diz aqui, casa de noca. Casa de noca, ou seja, o negócio não sai da minha mão. Está difícil de sair da minha mão, entendeu? Eu estou a ficar agarrado com essa peça. Um abraço. Hehehehe.